Assalto em Campo Belo, no sul de Minas. Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos que chegaram de moto. Veja. Já passava das dez e meia da noite, quando a moto para na porta da lanchonete. Um dos homens desce e entra no comércio. Ele empurra um cliente e vai direto ao caixa. Enquanto exige dinheiro, ele obriga os outros clientes a irem para dentro do balcão. O homem está armado. Do lado de fora, o comparsa continua na moto ligada, esperando pelo companheiro. O bandido sai da loja e os dois vão embora. Ele chegou muito rápido, pediu para passar todo o dinheiro. Então, eu peguei o dinheiro do caixa, passei para ele. Era aproximadamente uns 27 reais, mais ou menos. A polícia tenta identificar os autores do crime. Logo em seguida, o fato iniciou os trabalhos de rastreamento. Continua ainda no rastreamento. Cristiane vai reforçar a segurança para inibir a ação dos bandidos no local. Tem várias câmeras aqui, tanto fora da loja quanto aqui dentro. Então, a gente vai tentar organizar o mais rápido possível. É a vida em jogo também, né? Tanto minha quanto dos funcionários. Então, vamos pedir mais segurança aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho